Música Nação, tradicional Roberto from Media Flamengo, análise do Flamengo 0, Vasco da Gama 0, 2018 Carioca. Achei que o Vasco da Gama começou o jogo muito bem, com uma rápida troca de passe, mas tem que criar muito perigo para o Flamengo. A parada técnica veio num horário bom, o Cap deu uma ajeitada no Flamengo, depois da parada o Flamengo tomou conta do jogo. Mas a transição da defesa para o ataque não estava macia, estava muito truncado. Os jogadores do meio de campo do Flamengo não conseguiam rodar a bola com rapidez e a bola era trocada para trás, era muito fragmentada, muito truncada. Acho que o balanço do primeiro tempo, o 0x0 foi um placar correto. No segundo tempo o Flamengo começou bem melhor, começou a dominar o jogo. Paquetá teve uma chance muito boa, mas eu acho que o último toque dele foi muito para frente, o goleiro do Vasco conseguiu cortar. Depois teve algumas jogadas que o Flamengo conseguiu chegar com perigo, teve uma enfiada de bola para o Viseu, que foi muito bem bloqueado pelo zagueiro. Também o goleiro do Vasco da Gama estava pronto para cortar. E no final do jogo, uma enfiada do Moreno para o Vinícius Júnior, ele deu um toquinho por cima, mas a bola foi para fora. Então acho que o Flamengo teve três chances claras de marcar, de ganhar o jogo. Não fez os gols, não teve competência e terminou no 0x0. O Vasco da Gama é só no começo do jogo, não sei se ficou cansado ou o Carpejano conseguiu anular, mas realmente foi ineficiente, sem eficiência o Vasco. Primeiramente no segundo tempo. O Flamengo, com jogos anteriores, com os jogadores da base, está com muito mais entusiasmo, muito mais disposição, muito mais energia, mais movimentação. Com esse jogo, com as mudanças, muitos jogadores, vamos falar aí do time titular, ou talvez seja o time titular que o Carpejano está pensando, realmente não teve o mesmo ritmo. Caiu muito, principalmente a movimentação da bola. Eu achei que os laterais do Flamengo não apoiaram muito. René na esquerda e o Pará na direita. Eles não puxaram muito. E a impressão que eu cantei é que o time precisa ainda muito, muito ser treinado, principalmente triangulação, movimentação e penetração. O jogador que recebe a bola tem que saber dois, três movimentos para frente o que vai acontecer. É nítido que isso não está acontecendo. Parece que o jogador do Flamengo recebe a bola, aí que vai fazer a decisão do que vai fazer. Esse um, dois, três, quatro segundos de perda de tempo é o suficiente para a defesa se ajustar e anular alguma movimentação que o Flamengo vai fazer. A troca de passos tem que ser bem rápida e a movimentação tem que ser bem coordenada. O Flamengo precisa de muito, muito treino. É lógico que a nação aí esperava uma atuação bem melhor, mas infelizmente não teve. É muito mais fácil você orientar o setor defensivo e você confiar em um jogador da frente que é decisivo e consegue marcar gol sem muita jogada trabalhada. Como eu falei anteriormente, teve três chances claras do Flamengo marcar em jogos como esse, principalmente com o Vasco, no segundo tempo. Jogou bem mais fechado, você tem que aproveitar os oportunidades. Não, aproveitou, acabou com o empate. Mas vamos ver aí nos próximos jogos. O Carpejani tinha ou tem que dar oportunidade para esses jogadores aí, principalmente do ano passado, para realmente justificar ter jogador que foi contratado por muito dinheiro. Seria um desperdício do Carpejani não testar. Teve muitos aí que não renderam. Eu não estou muito interessado em desculpas. Eu analiso a performance do jogador no campo. Infelizmente no campo muitos não renderam. Os dois laterais da base e mais os outros jogadores da base, eles trazem muito mais dinamismo para o time do Flamengo. Nação, tradiciono Roberto, família Flamengo. Saudações sobre negras. Bye for now.